Penso em morar no Canadá e fiquei sabendo que lá eles dão mais facilidades para brasileiros, é verdade? Daniela, a gente faz alguns processos para o Canadá, tá? Não são todos. Então eu vou dizer para você que, pelo que eu tenho visto, o Canadá tem em diversos lugares, diversas cidades, inclusive eles têm estímulos para que as pessoas migrem para lá e trabalhem lá. Eles dão sim diversas oportunidades para isso, inclusive para estudantes que querem ir trabalhar, inclusive em algumas outras situações, tem uma série de facilitadores realmente no Canadá. O Canadá tem uma taxa populacional decrescente, então eles precisam dessa migração de novas pessoas para que a população ativa continue produzindo, gerando economia e gerando riqueza e movimentando todo o país, porque senão realmente eles vão chegar num momento em que vão ter muitos idosos, dependendo aí da seguridade social, da aposentadoria, do dinheiro que recebem da aposentadoria, e não vão ter dinheiro sendo injetado na economia e até mesmo no próprio social, onde ele poderia pagar essa aposentadoria desses idosos. Então é necessário que façam isso, sim, o Canadá tem uma série de facilitadores. Mas o Canadá também tem uma série de dificuldades, né? Que a gente vai ver aí, primeiro pela questão do clima, segundo pela questão da língua, nós temos aí muitos brasileiros falam inglês, mas nem tantos assim falam o francês. Então nós vamos ter aí uma série de probleminhas aí que acabam dificultando. Facilitam por um lado e dificultam por um outro. Gosto muito do Canadá, é um país sensacional, um país fantástico, adoro, adoro, adoro o Canadá. Veja direitinho aí para onde você quer ir, com certeza você vai achar nessa cidade quais são as necessidades que eles têm em razão à sua profissão, à sua intenção ou à sua vontade de migrar. Agradeço demais a vocês que sempre participam, deixam perguntas, se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas que com certeza acaba respondendo para muitas outras pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.